Busca em ambientes realistas O que caracteriza as buscas em ambientes realistas, utilizando o estímulo mais realista, é que os objetos são bem mais complexos do que o que é utilizado com estímulos artificiais, que se tratam, na verdade, de formas simples, de letras, com poucas cores e com poucos objetos, enquanto nas buscas com estímulos realistas, ocorre uma grande quantidade de objetos e são dispersos num espaço complexo. Se espera que essas buscas, normalmente, sejam mais e menos eficientes, porque, como vimos na teoria da integração das características, quando o alvo é caracterizado por uma conjunção de características, ou seja, quando ele é complexo, a busca é menos eficiente. Não só a teoria da integração prevê isso, mas outras teorias de busca visual, como a Duncan e Humphrey, como a do Wolfe, também prevê a mesma coisa. Porém, o que os experimentos com buscas utilizando estímulos realistas demonstram é que as buscas ocorrem mais eficientes do que os modelos clássicos de busca visual que se previnham anteriormente. A explicação para isso é que os estímulos artificiais diferem dos estímulos realistas, porque os estímulos realistas são contextualmente relevantes. O que isso quer dizer? Os ambientes naturais se estruturam de uma forma redundante, de tal forma que, antes de ser apresentado a um determinado ambiente, é possível prever qual tipo de objeto estará nesse ambiente, qual sua dispersão geral nesse ambiente. Por exemplo, se eu sei que eu vou olhar para uma cozinha, é possível prever que nessa cozinha vai ter um fogão, vai ter uma geladeira, vai ter uma pia, e que esses objetos vão estar, possivelmente, alinhados junto à parede. Diferente de buscas com estímulos artificiais. Se eu for buscar para um T em meio a L, eu não sei qual vai ser a organização desse T em meio a L, nem qual vai ser a sua dispersão de espaço. Não é possível prever nada dessa busca. Ao contrário do que acontece com a busca natural, em que você tem um conhecimento prévio, e é possível, então, fazer antecipações dos estímulos que estarão presentes. Então, a informação do contexto, ou seja, a informação semântica, o conhecimento sobre o ambiente, facilita a busca. Existem duas linhas explicativas de como a informação semântica influencia na busca visual. Uma das linhas advoga que a informação semântica só influencia em estágios posteriores da busca, depois que a integração da informação de baixo nível. Ou seja, a informação semântica só é acessada depois que ocorre a integração das características e o objeto é percebido. Aí, uma vez o objeto percebido, eu tenho acesso a toda a informação semântica relacionada a esse objeto. Voltando ao exemplo da cozinha, quando eu vejo um sólido, num formato retangular, um metálico, eu chego à conclusão que isso é uma geladeira, e a partir do momento que eu identifico o objeto de geladeira, esse objeto ativa uma rede semântica, que também tem fogão, que também tem apia, e, a partir disso, os outros objetos, como o fogão e a pia, passam a ser mais fáceis de serem identificados. Mas, para isso, primeiro, eu tive que integrar a informação da geladeira. Então, por isso que só se dá em estágios de foros exteriores, porque é necessário aqui, segundo essas teorias, a integração da informação de baixo nível, a integração das características físicas. Um exemplo dessa linha é o modelo de mapa de saliência, proposto pelo Hedgerson. Outra linha fala que a informação semântica está disponível nos momentos iniciais da busca, ela é rapidamente acessada. Uma vez que você tem, isso é exposto ao ambiente, é ativado um esquema geral desse ambiente, e esse esquema geral já contém a informação de quais objetos ali estarão em sua dispersão no espaço. Não é necessário que eu integre a informação. Ou só a visão do ambiente já possibilita que essa informação seja rapidamente ativada. Um desses modelos, essa linha, é a teoria do esquema geral da cena, proposta pelo Birgman. Objetivos. O objetivo desse estudo, dessa dissertação, foi estudar a influência da informação semântica na busca visual. A influência da informação de alto nível na busca visual. A maioria dos estudos que abordam a informação de alto nível, a informação semântica, eles utilizam estímulos realistas, estímulos complexos, mais próximos daqueles que presenciamos quando navegamos nos nossos ambientes cotidianos. Então, ao contrário desses estudos, optou-se aqui para utilizar estímulos físicos simples. Uma ideia inicial é verificar se os estímulos físicos simples, como símbolos, como letras, estímulos físicos pouco complexos, também propiciam o fenômeno de facilitação pela informação semântica. Ou seja, se a informação semântica que eles carregam pode facilitar na busca. No caso aqui, foi utilizado setas. As setas, elas têm as características físicas de uma cor, de uma luminância, são formadas por, geralmente, um traço horizontal e um triângulo na ponta. Essas são as características físicas. Mas, além disso, ela carrega a informação semântica, ela aponta para um determinado local. Então, o objetivo aqui foi utilizar os setas para ver se essa informação semântica que ela aponta para uma determinada área pode facilitar na busca. Além disso, uma razão óbvia de utilizar estímulos físicos mais simples é que você tem um controle maior das variáveis. Com estímulos físicos simples, é mais fácil determinar, por exemplo, o que é o tamanho da apresentação, o set size, que é o que a gente chama a soma dos estímulos relevantes, sendo o alvo, mas extratores, e o que é background, ou seja, o que é fundo, o que é textura. Utilizando estímulos físicos realistas, os estímulos relevantes se confundem com a textura, de tal forma que não é possível determinar direito o que são estímulos relevantes e o que é textura. Com estímulos físicos simples, é possível controlar isso com maior facilidade. Além disso, é mais fácil controlar a luminância. Utilizando estímulos físicos realistas, você tem objetos com luminância diversa e é muito difícil controlar a luminância. Agora, quando você utiliza estímulos físicos simples, a luminância é muito fácil de controlar.